Fala, aluno! Professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. No vídeo de hoje, nós vamos estudar a respeito de migrações e conceitos básicos. Então, vem comigo! Isso mesmo, uma aula de geografia falando a respeito de migrações, conceitos básicos. Nós temos materiais exclusivos na nossa plataforma online, tudosobgeografia.com.br. Também no meu perfil do Parceiro Direto, parceiro aqui do canal. Essa videoaula está tanto no Parceiro Direto quanto na nossa plataforma, tudosobgeografia.com.br. Você pode baixar esse material e outros em PDF nesses dois lugares. Na plataforma Tudo Sobre Geografia e também no meu perfil do Parceiro Direto. Então, sem muita conversa, vamos falar um pouco aí das migrações, conceitos básicos. Vai ser um vídeo, talvez um pouquinho extenso, porque eu vou detalhar, vou explicar com todos os detalhes aquilo que você precisa saber a respeito das migrações. E um outro detalhe é que esse é o primeiro vídeo de três, tá? Ele compõe uma playlist, um módulo, falando a respeito das migrações, tá? Então, nós vamos começar, veja o que nós vamos analisar inicialmente. Vamos falar o que são migrações, o que significa fluxos migratórios. Vamos analisar os fluxos migratórios, as migrações a partir do século XXI. Vamos falar também a respeito das migrações e da globalização. E, por último, nós vamos definir o que são imigrantes, tá? Tudo isso na aula de hoje e muito mais. Então, fica comigo até o final para a gente poder entender como funcionam as migrações. E aí, para começar a nossa aula, eu quero que você pense um pouco nessa foto que você está vendo aí na tela. Enquanto isso, eu vou tomar uma água, xícara que eu ganhei, xícara não, caneca que eu ganhei, passei direto. O que você observa aí nessa foto? Uma pessoa guiando um rebanho, né? Parece um rebanho de cabras, né? De cabritos, aparentemente. Então, essa região que você está observando chama-se Sahel. É uma região da África, localizada entre o deserto do Saara e as terras férteis ao sul. Nela, ocorrem frequentes períodos de seca e a população rural residente é obrigada a se deslocar para obter alimento. Na foto, nós vemos um habitante da área do Sahel, chamada Ferlo, situada no Senegal. Aí, nós podemos até visualizar no globo terrestre, no mapa, onde fica essa região que nós estamos falando, chamada Sahel. Então, eu estou aqui com esse programa do Google para a gente poder analisar. Então, vamos ver onde fica o Sahel, na região da África. Então, aqui vocês veem o Brasil, tá? E aí, ele vai nos levar para essa região. A aula de geografia precisa mostrar a localização geográfica dos lugares. Então, perceba que aquela foto foi tirada nessa região que vocês estão observando aqui. Essa região do Sahel, eu tenho aqui Níger, Líbia, Argélia, Chade. Toda essa região aqui, mais amarelada, com pouca cor, se refere à região do deserto do Saara, lá na África. Tá bom? Então, essa foto que vocês estão observando foi tirada nessa região. E por que eu estou mostrando ela? Porque nessa região acontece frequentes períodos de seca. E a população é obrigada a se deslocar, a se movimentar. Então, acontece uma migração, que é o deslocamento de pessoas. Então, nós já chegamos aqui no conceito de migração, deslocamento de pessoas. Anota aí no seu caderno. E aí, nós temos essa pergunta, né? O que são migrações? Acabei de responder lá em cima, usando a foto, mas de uma forma bem simples. São deslocamentos populacionais de um lugar para outro. Um exemplo, brasileiros que vão morar na Europa. E aí, eu vou até marcar esse ponto aqui, esse detalhe. É extremamente importante que você defina o que são migrações. Então, anota. Quando você estiver estudando aqui na plataforma, ou talvez no YouTube, é interessante que você tenha um caderno onde você possa anotar esses pontos principais. Então, já anota aí. Pode pausar o vídeo e anotar o conceito de migrações, deslocamentos populacionais de um lugar para outro. Ok? Então, no exemplo que eu dei, imagina um brasileiro que vai morar na Europa, vai morar em Portugal, vai para a Itália, para a Inglaterra. Então, ele está se deslocando. Então, esse deslocamento, nós chamamos ele de migração. Ou, pode ser que na sua prova, ele apareça como fluxos migratórios. Beleza? As migrações podem ser internas ou externas. Então, quando ela acontece de forma externa, ou seja, quando o indivíduo sai do seu país de origem e vai para outro, ele é considerado como um emigrante. Isso pode cair na prova. A diferença entre emigrante e imigrante. O emigrante com E significa que a pessoa, o indivíduo, ele está saindo do seu país de origem. Um exemplo, você está indo morar no Japão. Então, para nós aqui no Brasil, você é um emigrante, porque você saiu do país. Bem, mas esse indivíduo, ele entra no país. Nesse caso, ele é considerado um imigrante com a letrinha I. Fácil, né? E aí, para ficar mais fácil você gravar, pense nas letrinhas que começam aí as expressões. Por exemplo, E vem de externo. Então, a pessoa está saindo, está indo para o exterior. Então, ele é um imigrante. E o I, de imigrante, interno. Então, ele, o indivíduo, está entrando no interior de outro país. Então, ele está sendo um imigrante. Ok? Então, assim fica mais fácil. Anota aí. É muito importante as suas anotações. As migrações podem ser espontâneas ou forçadas. Como assim, professor? Espontâneas ou forçadas? Elas podem ser espontâneas quando o indivíduo se desloca de maneira voluntária. Outro exemplo que eu quero citar para você. Você está indo morar, novamente, no Japão. Está indo morar em Tóquio porque você quis. Você gosta da cultura japonesa. Você gostaria de saber como é a vida lá. Ou talvez você encontre um emprego que te chamou muita atenção. Vai te pagar bem. Então, de forma espontânea, você está indo morar no Japão. Porém, pode ser que uma pessoa, um indivíduo, more em uma região onde há conflitos, onde há guerras. E aí, ele é forçado. Porque, senão, ele pode perder a vida. Seus familiares podem sofrer consequências, violência, dentro daquela área de conflito. Então, a pessoa, para se proteger e proteger a sua família, resolve mudar. Resolve se deslocar. Então, essa migração é uma migração forçada. Então, aqui no conceito que eu quero que vocês anotem aí no caderno, aqui embaixo. Olha só. A migração espontânea, quando o indivíduo se desloca de maneira voluntária. E migração forçada, quando o indivíduo é obrigado a abandonar o lugar onde vive. E aí, fica mais fácil você entender. Quais são as causas das migrações forçadas? São muitas. Entre elas, nós podemos citar aí a questão étnica, diferenças ou conflitos religiosos, economia, fatores naturais, entre outros. Então, anota tudo isso. Pode printar a tela, porque nós vamos continuar aqui embaixo falando a respeito das migrações. Antes, o professor vai tomar uma água, molhar a garganta, e aí você já aproveita para pausar o vídeo e fazer as suas anotações. Não deixe de me seguir lá no passeio direto, tá? Muito importante deixar o seu like nesse vídeo. Agora, nós vamos falar a respeito das migrações no século XXI. Então, as migrações, elas sempre aconteceram, a gente pode contextualizar, quando o homem era nômade, ele vivia atrás de comida, de sobrevivência, atrás de água, fugindo das questões climatológicas, né, clima hostil. Então, ele migrava. Porém, ao longo do tempo, essas migrações foram ganhando mais intensidade e aconteceram de outras formas. Inicialmente, o homem, ele viajava a pé, depois ele passou a usar animais para fazer o seu fluxo, e agora nós usamos diversos meios de transportes. E, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre como isso tem acontecido na atualidade. Uma das principais causas das migrações no século XXI são os conflitos geopolíticos. Estes foram responsáveis pelo reordenamento dos fluxos migratórios do mundo. Então, nós podemos citar vários conflitos geopolíticos, entre eles as duas guerras mundiais que aconteceram no início do século passado, mas que deixaram ali marcas que se sucedem até a atualidade. Nós podemos falar também de conflitos menores, não como as grandes guerras lá do século XX, mas podemos falar de conflitos que acontecem, por exemplo, no Oriente Médio e na África. Migrantes também têm viajado para fugir de conflitos, até mesmo aqui na América do Sul, né, guerras civis que acontecem em conflitos menores, como, por exemplo, na Venezuela. A Venezuela, a gente não pode falar que é uma guerra civil, mas existe um caos ali naquela região, né, questões bem sensíveis ligadas à política que fizeram com que muitos fugissem da Venezuela, né, em anos recentes, beleza? Aqui eu falei sobre conflitos no Oriente Médio e na África, então vale a pena a gente dar uma olhada aqui no mapa, onde que eles acontecem? Então, quando eu falo de Oriente Médio, pessoal, eu estou falando basicamente dessa região aqui do mundo, Iraque, Síria, o Irã também tem diversos conflitos, aqui nessa região aqui do Afeganistão, Paquistão, Então, toda essa região aqui é uma região de muitos conflitos armados e isso gera, né, um fluxo grande de pessoas fugindo, se deslocando para outros lugares. Aqui também eu tenho, nessa região aqui da Líbia, né, nós temos aqui o conflito da Síria também, tudo isso gera um grande fluxo migratório, ok? Também acontecem as migrações de pessoas qualificadas, migrantes qualificados são convidados a trabalhar em países ricos, isso acontece muito, é a chamada fuga de cérebros, uma pessoa, ela tem uma boa qualificação profissional, e aí ela decide, ela decide não, ela é convidada a trabalhar no Canadá, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e aí ela com certeza aceita essa oferta de trabalho, porque os rendimentos são muito melhores do que se ela estivesse trabalhando aqui no Brasil. Então, essas são as características das migrações do século XXI, principais causas guerras civis, e também em questões econômicas, quando migrantes qualificados vão para outros países, ou quando pessoas que estão passando fome, estão passando dificuldades financeiras, buscam melhores condições de vida em outros países. Nós podemos falar dos fluxos migratórios e globalização. Então, o que isso tem a ver com as migrações na atualidade? Sobre globalização, nós temos uma playlist completa aqui no canal, falando tudo o que você precisa saber sobre globalização, vale a pena você dar uma conferida, e também na nossa plataforma, nós temos um módulo próprio para globalização. Bem, fluxos migratórios e globalização. Se você olhar aqui na nossa primeira linha, você vai perceber o seguinte, crescente aumento dos fluxos migratórios devido à globalização. Nós temos alguns dados da ONU que nos ajudam a ver isso, por exemplo, no ano 2000, no mundo todo, nós tínhamos cerca de 173 milhões de pessoas migrando, na condição de imigrante, olha aí, 173 milhões de pessoas, isso no ano 2000. Em 2015, esse número era de 244 milhões de pessoas. É a preocupação com as migrações no cenário mundial. Então, esse grande fluxo de pessoas migrando gerou essa preocupação, especialmente de governos, de países onde se recebe muitas migrações. Por exemplo, 67% dos migrantes mundiais estão concentrados em apenas 20 países. Você sabia disso? 67% dos migrantes mundiais estão concentrados em apenas 20 países. O país que mais recebe imigrantes na atualidade são os Estados Unidos. Olha só, os Estados Unidos atualmente recebe cerca de 47 milhões, ou melhor, ele tem cerca de 47 milhões de pessoas nas condições de imigrantes ou imigrantes. A Alemanha e a Rússia juntas ocupam aí o segundo lugar com 12 milhões cada. 12 milhões de pessoas na condição de imigrante. E a Arábia Saudita vem, ocupa o terceiro lugar, ou quarto, como você achar melhor, com 10 milhões de habitantes. Então, se a gente somar aí, dá mais de 60 milhões de pessoas, dá quase 70 milhões de pessoas só nesses três países. E aí, isso gera uma preocupação por parte dos governos, porque a população local, muitas vezes, acha, coloca a culpa nesses imigrantes pela falta de emprego, às vezes, até mesmo pela violência. E aí, esses países precisam criar algumas leis restritivas para que esses fluxos migratórios aconteçam de uma maneira bem ordenada. E aí, o processo de globalização e as migrações. A globalização acentuou as diferenças socioeconômicas entre diversas regiões do planeta. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque hoje há um contato maior entre as muitas regiões do mundo. Regiões desenvolvidas e regiões mais pobres. Alguns não gostam da palavra desenvolvido, mas eu vou usar para poder exemplificar os países mais ricos dos mais pobres. Não que não sejam subdesenvolvidos, mas é assim que aparece nos livros. Então, as regiões desenvolvidas, elas têm hoje o maior contato com a subdesenvolvida, graças à globalização. E a expansão dos sistemas de transportes e de comunicação facilitou a circulação de pessoas. Então, muitas pessoas passaram a ter acesso a esses países ricos, a viajar para esses lugares. Hoje é muito mais fácil você chegar em qualquer região do mundo. Basta você ter ali dinheiro, você ter os meios para chegar nesses lugares. Assim, além do sistema de transporte e de comunicação, nós podemos citar a globalização dos sistemas bancários, que facilitou a transferência instantânea de dinheiro. Hoje nós estamos aqui no Brasil, o Pix, temos o Pix, temos também o PicPay, que são aplicativos que têm facilitado, são métodos de transferência de dinheiro. Mas se você estiver lá fora, você consegue mandar dinheiro para a sua casa, para a sua família, de uma maneira muito mais fácil do que antigamente. Então, tudo isso, meios de transporte que facilitam a circulação de pessoas, meios de comunicação que facilitam a conversa com pessoas lá fora, ou você que está lá fora, conversar com alguém que está aqui no Brasil, e enviar dinheiro, receber dinheiro, tudo isso fez com que as migrações se intensificassem ao longo do tempo. E aí, uma outra pergunta, que nós vamos responder nessa aula, quem são os imigrantes na atualidade? Qual é o perfil dos migrantes? Então, veja só, é a população de imigrantes mundial. O perfil histórico é homens, a maioria dos imigrantes na história foram homens entre 20 e 35 anos de idade aproximada. Baixa qualificação profissional. Então, se você for olhar, por exemplo, lá em 1500, até poucos anos atrás, há poucas décadas, esse é o perfil histórico dos imigrantes mundiais. Atualmente, nós temos, além de homens migrando, as mulheres. As mulheres fazem parte, compõem uma parte importante desse perfil de imigrantes mundiais, e continuam tendo essa idade, entre 20 e 35 anos. Agora, esses imigrantes, eles têm uma boa qualificação profissional. Então, há uma nova tendência de reagrupamento familiar. Isso aqui é interessante, porque, como que acontece? Inicialmente, um membro da família vai para o país, geralmente o homem vai, por exemplo, para os Estados Unidos, ou para Portugal, ou outro país que oferece uma melhor condição de vida. Ele se estabiliza ali, ele consegue casa, ele consegue juntar um dinheiro, e depois ele traz a família. Então, quando ele traz a família para morar nesse país, nós chamamos isso de reagrupamento familiar. Então, o perfil dos imigrantes mudou com o passar do tempo. Antes, é baseado na maioria homens, com baixa qualificação profissional, e atualmente eu tenho homens e mulheres com boa qualificação profissional migrando, e também a tendência de reagrupamento familiar, quando a pessoa se estabiliza em outro país, e depois leva sua família para lá. E aí, nós temos agora alguns mapas para analisar, um deles, Europa e migração, no fim do século XIX. Então, no fim do século XIX, nós tínhamos um fluxo grande de pessoas saindo da Europa e vindo em direção às Américas, à América. Então, esse fluxo é muito grande para os Estados Unidos, mas nós também tínhamos um fluxo intenso, tanto para o Brasil, quanto para a Argentina, no fim do século XIX e no início do século XX. E aqui, eu tenho os principais fluxos migratórios da atualidade. Perceba aí no mapa, olha aí, nós conseguimos ver um fluxo bem diferente do anterior, que era o único Europa, América, e agora eu tenho aqui o fluxo América do Sul, eu tenho aqui América do Sul para América do Norte, eu tenho Ásia e Europa, basicamente uma parte da Ásia para América do Norte, e eu tenho aqui Europa, que recebe muitos migrantes, tanto da África, quanto de outros lugares, e aqui também, existe um fluxo aqui nessa região do chifre da África, e também com o Oriente Médio. Então, esses são os fluxos que acontecem de maneira bem fragmentada. Eu não tenho um único lugar que recebe migrantes, eu tenho diversos lugares, diversas migrações acontecendo nesse momento. Muito bem, chegamos aí ao final de mais uma videoaula, espero que eu tenha te ajudado a entender como que funcionam as migrações, passando rapidamente, resumindo aqui a nossa aula, nós falamos inicialmente ali, nós conceituamos as migrações, falamos ali das migrações que acontecem na África, devido a questões ambientais, falta de chuvas, e também a questões ali da pobreza que acontece nessa região, depois nós conceituamos, falamos o que são migrações, basicamente, deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, depois nós falamos a respeito das migrações, no século XXI, as causas delas, por que elas acontecem, e também relacionamos os fluxos migratórios e a globalização. E aí a pergunta, basicamente, é como isso cai no Enem? Como pode cair no Enem? Pode cair um mapa desse para você analisar, explicar quais são as causas dessas migrações lá no século XIX, e relacionar com o mapa atual, por que as migrações acontecem dessa forma. E aí, para você poder entender melhor esse mapa, eu sugiro que você assista a nossa próxima aula, que vai ao ar na próxima segunda-feira, às 17 horas, ou se você já estiver aí no futuro, você pode já dar uma procurada aqui nas playlists do canal, que você vai encontrar a segunda aula dessa série de vídeos, falando sobre migrações. E se você estiver dentro da nossa plataforma online, ou dentro do meu perfil do Passei Direto, você já pode assistir esse vídeo também. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, já comenta aqui embaixo, deixa aí sua pergunta, e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, manda lá no grupo da sala de aula, vamos ajudar o maior número de pessoas possível, a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Tchau! Tchau!